MÚSICA 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 É... Milton Henrique Mianéia MÚSICA 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 O que é isso? O que é isso? Vamos aplaudir, gente, a comissão de frente da Dragões do Centenário da Vila Bomboço. É isso aí. É o Milton, é o Henrique, o Enéas, Luiz Carlos e Valdinei. Fazem parte da comissão de frente da Dragões do Centenário e da Vila Bomboço. Dragões do Centenário que tem como seu dirigente o Mestre Ferreira. E Vila Bomboço que tem como dirigente o Eduardo Boston. A diretora é a Isolina. Fazem parte Maria Patrocínio, Maria Franchini, Esmeralda, Juleide, Nadir, Luísa, Isabel, Neide e Zenaide. Diretora, Dona Geni. É isso aí, gente. Vamos aplaudir a Aula das Baianas. Passando, chegando em nosso palanque, a Maria Patrocínio, Maria Franchini, Esmeralda, Juleide, Nadir, Luísa, Isabel, Neide e Zenaide. E Dona Geni. Olha aí, a Dona Geni sambando na avenida. E já se aproximando também, o Disaque Daniel. É isso aí, gente. Aula das Baianas da Vila Bomboço. De parabéns, o Bostão. De parabéns, as Baianas. A Dona Maria, a Dona Esmeralda, a Juleide, Nadir, a Dona Luísa, que completa 16 anos de avenida. A Isabel, a Neide, a Zenaide e a Dona Geni. É isso aí, gente. Vamos aplaudir, que elas estão sambando no pé. E também, se aproximando, porta-bandeira e mestre Sara Mirim. O Leandro e o Flávio. A Zilda e o Nery. É o nome da moça aqui, ó. É o nome da moça. A irmã do Jacarese. Ela ganhou no brito, gente. E se aproximando, Daniel, o Disaque. Vamos aplaudir, gente. E também, o Joãozinho, o nosso decorador e a Débora. É isso aí, gente. Cumprimentando o povão na avenida. O Joãozinho e a Débora. É isso aí, Daniel. Deixa cair. É o destaque. É o destaque da Dragões do Centenário e da Vila Belgozo. Cumprimentando o povão na avenida. E sambando. Olha aí, olha aí as fascistas Mirim. Dando o seu show de samba na avenida. Dando o seu show de samba na avenida. É isso aí, gente. O fio e a Michele. O fio é a Michele. Sambando. Sambando no pé. Cumprimentando o povão na avenida. A rainha da bateria é a Letícia. Princesa, Michele, Tamares, Dorandi, Mayane, Maíra e Mayara. O mestre da bateria é o Nardão. É isso aí, fio. Deixa cair. É isso aí, fio. Deixa cair. Chegou. Chegou lá. Olha aí. Vai, vai. Deixa cair. Deixa cair. Que sedução, meu amor. A passarela vem mostrar, que vem mostrar, o piruê da Marta. E a rainha rebaixar, desatumar. Que sedução, meu amor. Que o outro vive aqui. Que o tempo assim. Refeita na passarela. As passões cantam assim. Lá, 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 lá. O que tem mais? Vai! Oh, 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 oh. Ai, 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 ai. Oh, 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 oh. Faz palma, minha gente. Que a vida é carnaval. É carnaval. Todo mundo na gloria. Na hora de princesa. Alegria pessoal. Faz palma, minha gente. Faz palma, minha gente. Que a vida é carnaval, é carnaval Todo mundo na folia, na hora de princesa A alegria abençoa a nossa história Nossa história tá lá na barriga E traz em forma de poema Petitos e beleza E em outra mais da beleza Que sedução meu amor Na rua eu vou gelar, que eu já do mar Que sedução meu amor Como outras vezes a mim Que eu canto assim, me peito na passarela As passas que eu canto assim, lá 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 Dá-te palma minha gente Que a vida quer cavar, vai carnaval Todo mundo na folia, na hora de princesa Alegria pessoal Dá-te palma minha gente Dá-te palma minha gente Que graça e vem carnaval Carnaval Todo mundo na folia, na hora de princesa A alegria pessoal, a pessoa A pessoa tá lá na rua, vai carnaval E traz em forma de poema A pessoa tá lá na folia, vai carnaval Dar a hora que já tá tá lá Música Música E todo o céu, meu amor, é uma dorita assim Eu canto assim, levantando a passarela E a passarela canta assim, vai me amar Vai lá, vai lá, vai lá Oh, 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 oh Vai lá, vai lá, vai lá Oh, 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 oh Minha vida é carnaval, é carnaval Todo mundo na folia, não era de princesa A alegria é pessoal, faz toda a minha gente Faz toda a minha gente Minha vida é carnaval, é carnaval Todo mundo na folia, não era de princesa A alegria é pessoal, hoje fora Faz toda a minha gente Traz espuma de poesas Perdiços e beleza Diti, poeiro, amor, natureza Oh, 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 oh Minha vida é carnaval, é carnaval É carnaval, vem me amar E a passarela canta assim, vai lá, vai lá Quer ouvir lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Oh, 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 oh Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Oh, 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 oh Faça calma, minha gente Minha vida é carnaval, é carnaval Todo mundo na folia, não era de princesa A alegria é pessoal, faz toda a minha gente Faz toda a minha gente Minha vida é carnaval, é carnaval Todo mundo na folia, não era de princesa A alegria é pessoal, hoje fora Faz toda a minha gente Minha vida é carnaval, é carnaval E traz a sua mãe de porê Vai cair Diti, suci, beleza Vai lá, porê, porra, é carnaval E está do céu, meu Minha vida é carnaval, é carnaval E está do céu, meu Cabo, anda, diz assim Eu canto assim Eu fico na Passaré A é da Passar, eu canto assim Sai, a Lá, vai lá, vai lá C t t t t oh, 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 oh Ai, dai, ai, 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 ai Oh, 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 oh Faça calma, minha gente Mesmo Nutri Música 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 O vereador entrega ao Eduardo Boço o seu troféu de participação. É isso aí, Ferreira! Música O Moção recebendo o seu troféu em nome da Vila Boço. Música E o Ferreira recebendo o seu troféu em nome do Dragões do Centenário. Música 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 Olha a ala das estrelas. Olha aí sambando no pé. Olha as crianças sambando no pé, gente. E também se aproximando os destaques, Fernando e Marília sambando no pé. É isso aí, gente. Música 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 Essa é a ala das estrelas. Essa é a ala das estrelas. As crianças. Essa é o futuro da nação. Sambando no pé, gente. Vamos aplaudir a ala. A ala das crianças. A ala das estrelas. Vamos aplaudir os destaques. A Fernanda e a Marília sambando no pé. Música E também já se aproximando a Joana e o Lombo, Mestre Sala e Porta Bandeira. Também sambando no pé e cumprimentando o pobão na avenida. Música 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 Se aproximando do nosso palanque, o Mestre Sala e a Porta Bandeira. Joana e o Lombo, cumprimentando o pobão na avenida. É isso aí, gente. Vamos aplaudir o Mestre Sala e a Porta Bandeira. Música É Joana, é o Lombo, sambando no pé. E se aproximando a bateria nota 10. A bateria do Fernando. A bateria do Regis. Música 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 Liberdade, eu quero ouvir, passando toda essa euforia Hoje a noite é de festa, a estrela que ilumina, é a nossa alegria A mala pronta, pede um mundo de esperança, vai voltar essa criança Que você já foi o dia, quer ver, quer ver? Vai, 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 que eu quero ouvir No vira, vira, bala pronta, vem aí Vem, 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 que a vida é dela Sabe o seu sonho, dá pra vir a amarela Vai, 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 que eu quero ouvir No vira, vira, bala pronta, vem aí Vem, 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 que a vida é dela Sabe o seu sonho, dá pra vir a amarela E quem? Quem não sou eu, quem não já sou, quem não gostou, a ser criança É estrela, estrela é estrela E beleza, eu quero ouvir, fazer de nossa nossa alegria Isso tudo contagia, eu tive sonho no dia Vamos aplaudir, gente! Vamos na dança, tia! Vai, 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 que eu quero ouvir O dia, a vida é dela Sabe os seus olhos, a minha amarela Vai, 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 que eu quero ouvir O dia, a vida é dela Vem, 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 que a vida é dela Vem, vem, que eu quero ouvir Agora é vanda, 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 vanda Vista, vanda, vanda, vanda Vai, 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 vai Vinha, vira, vinha Na date, vai, vai, vai Música 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 Música